Boa noite, estamos aqui com parte do elenco de Orestia, em direção da Malu Ghali, que também atua no espetáculo. Vamos começar com isso. Depois de um hiato de cinco anos sem fazer teatro, não é isso? Sem fazer como atriz, eu dirigi uma péssima, eu estava com a maior saudade de fazer como atriz. Por que esse tempo todo? Porque eu comecei a fazer televisão, daí fui emendando um trabalho no outro, fui recebendo convites irrecusáveis, aí fiz alguns filmes também, dirigi essa peça, porque eu já tinha passado cinco anos. Entendi. E ainda tem público para a tragédia grega? Claro que tem. Porque na verdade, tragédia grega é um gênero que mistura música, poesia, teatro. Então, eu acho que sempre vai ter, sempre vai ter público para a música, sempre vai ter público para a poesia, para histórias universais, atemporais. Os mitos, que são as histórias contadas na tragédia, são histórias que atravessaram os séculos, sendo contadas, os milênios, sendo contadas e recontadas. E elas sempre vão ser montadas, essas peças. Essas histórias precisam ser contadas, sempre. Você que decidiu por Orestia. É, na verdade, acho que a Orestia decidiu por mim, não sei porquê que eu se esmei com a Orestia. Se esmei que eu tinha que estudar a Orestia, aí comecei a estudar, me apaixonei e resolvi montar. Posso fazer uma pergunta para a Dona Gisele? Pode, Dona Gisele. Eu que sou apaixonado por uma atriz que fez rock and roll, eu queria que você contasse para a gente, depois de ter feito dois papéis totalmente diferentes um do outro, naquele espetáculo, a peça com a Luisa Mariani, que eu fiquei na vontade de ver o que podemos esperar de Gisele e Fróis agora. Agora, na Orestia? Nossa, da minha parte, pode esperar que eu tenha um prazer enorme de fazer. E espero que as pessoas que assistam tenham o mesmo prazer que eu tenho, porque é grandioso, é clássico, é trágico, é musical, é tão... com tanta coisa que isso... Plural é pouco. Plural é pouco. Lu, já que você está aqui... Diga. Como é que fazer com essas meninas lindas e com a Maria Alice, duas coisas totalmente diferentes também e tão próximas? Ah, eu estou de sorte, né? Só trabalho com as divas. Maravilha. E grandes atrizes, grandes atrizes. Eu lá, eu fui escolhido pela Maria, escolhi, porque a Maria Alice que tinha um texto, ela me escolheu, e agora também fui escolhido pela Gisele e pela Malu. Principalmente pela Malu, né? Gisele chegou depois. Mas foi escolhido para fazer um personagem importantíssimo, que é o Corifeu, né? Uma tragédia sem coro não existe, porque o coro foi criado por esse homem chamado Esquilo, que criou, na verdade, um gênero, né? Que é um coro que canta, um coro que dança. A gente tem um trabalho gestual, de pesquisa, delicado e tal, e não chega a dançar, mas nós cantamos. E o Corifeu é o porta-voz desse coro, né? Então, ganhei um presente, ganhei um presente da Manduga ali. Segundo ganhei outro da Maria Alice, é só um homem de sorte, um ator de sorte. Vou encerrar um convite para os leitores do Cabir de Fala, até quando vocês estão em temporada, aonde e os horários. Então, a gente está em temporada até dia 26 de maio, no Teatro Augusto, de sexta a domingo, sexta e sábado às nove da noite, domingo às seis e meia. A gente espera vocês aqui para conferir o nosso trabalho, que a gente faz com muito amor. Obrigado. Obrigada a você. O Cabir de Fala vai bem? Vai bem. Estou esperando as respostas. Pois é, cara. Eu estou debendo para vocês lá. Mas eu não vou sentar com calma, é porque eu não ia falar fazer nada. Te mandei e-mail, viu, dona Gisele? Mas o seu vai responder, né, seu Luciano? Você me mandou um e-mail? Aí você me mandou para a tua assessora e ficou nisso. Ai, gente. Foi na época da vitória, foi uma derrota, tudo bem. Espera aí, falava isso. Faz um ano e pouco. Estou no caso perguntas, não é? Vamos perguntar e vou sentar. E aí, você me mandou e-mail fazendo perguntas? Sim. Aí você me encaminhou para a tua assessora. Porra, porque eu já vi que eu estou, né? Isso porque eu fui na estreia de rock'n'roll no Rio. E na estreia de rock'n'roll aqui. Tá, meu bem? Gente. Ai, me perdoa. Eu vou a hora de eu fazer uma câmera. Pra você, sem assessora. Sem assessora. Sem assessora. Beleza, eu preciso parar, porque não são poucas, porque elas têm que sentar. Ah, então, olha. É um perfil. É um perfil, assim. Merece a atenção, sentar a bunda ali, falar, de pensar o que eles estão perguntando. As perguntas são interessantes, são pertinentes. E é uma coisa mais focada na TV, que é o outro braço, outro cabide que nós temos. Só que o que eu mais gosto é de falar de teatro, fazer isso que a gente fez. Você viu uma câmera, né? Vi, é aqui também. Adoro o tatinho, não deixa como não ver. Ah, é. Mas depois que eu vejo aquela mulher deprimida, com câncer de mama, mas com aquele humor ácido, eu pensei, putz, agora em São Paulo eu vou ficar mais deprimido. Aí fica apaixonado pela Hilária, pela Ripon. Ah, que legal. Você tinha que ter visto. É, certinho. Linda, linda, linda. Ah, que graça. E aqui? O que eu contava o meu rosto? Imagina. Posso te mandar de novo, senhor? Quase mesmo. É, no Iapu, não é isso? É, exatamente. Então tá. Viu a prova? É, eu vou te ver. Nos primórdios de Orkut, tem a comunidade da senhora. Olha como eu amo essa cidade, tem que me ignorar. Gente, ignoro nada, parça. Obrigada, viu? Até já. Até já. Muito bom, obrigada. Eu vejo hoje. E já em mim. Até já, gente. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.